Música Cara, um amigão meu tem oficina O Max, o dono desse carro Ele comprou esse carro não tem muito tempo E ele estava reclamando Que ele andava com o Weber Com o distribuidor Aquela problemada de sempre, dando aquelas engasopadas O cara não anda muito com o carro E esse amigão me procurou e falou Atende esse rapaz aqui Que é tipo um irmão meu E queria Queria conhecer como é que fica o carro injetado E coincidentemente tinha um carro lá com a mesma Configuração Com essa Total Body que a gente coloca Substituindo a Weber E deu uma volta no carro Achou uma delícia Ele tem um comando 268 Não é nenhum comando de graduação alta E o carro dava muito acabeçado O carro estava bem ruimzinho O acerto de carburação estava ruim Aí fechou com a gente Para poder colocar a injeção Colocou um FT450 Roda fônica, tira distribuidor Tira o carburador Tira tudo Bobina independente E fizemos um projeto O meu carro é maravilhoso Muito bem feito Riquíssimo em detalhes Você vê que ele tem detalhes até na carroceria O carro é maravilhoso É Não é ouro Vai ser bom Jame Você vê que ele tem Outro Tira Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Com relação a valores do projeto para uma adaptação dessas, as pessoas têm um certo um bate, fala, pô, é um projeto caro e tal, mas se você for somar, você colocar hoje uma Weber junto com um sistema de ignição MSD, às vezes provavelmente você teria que trocar o comando, porque no carro sem injeção você não consegue extrair dele, às vezes um rendimento legal, então não é que você for colocar tudo isso na matemática mesmo, na fase de fechar a conta, não fica muito diferente, um projeto básico hoje, você vai conseguir montar ele em torno dos 13 mil, e hoje as coisas subiram muito, mas relacionado, a gente tem tudo nacional, então a gente trabalha com peças todas são nacionais, a injeção da Fiutec é nacional, as peças que a gente acaba utilizando também são, hoje a gente tem, a gente acaba um pouco prisioneiro nas peças de questão de parafusos, bielas, essas coisas todas, mas hoje a gente tem a MTR, então tem uma gama enorme de linha nacional que tem qualidade absurda, então a gente consegue fazer isso tudo, então assim, sem contar que um motor, para fazer um motor desse, o Caio mesmo já falou várias vezes, hoje em dia para montar um motor inteiro é caríssimo, em torno de 10 mil, então às vezes uma quebra de motor que uma injeção te economiza, você já economizou no projeto inteiro. E outra coisa, a longo prazo, geralmente esse tipo de carro não é um carro que se faz para venda, que se faz com a intenção de vender, é um carro que a gente está sempre melhorando, é um carro que a gente faz para uso, que é sonhos, a gente brinca, na oficina a gente tem a consciência de que não trabalha com o carro, a gente trabalha com o sonho das pessoas, por isso que a gente tem um respeito muito grande por todos que entram lá. E assim, a longo prazo vai te trazer benefícios, segurança, aquela coisa também, pô, você chegou, quer um evento, vai bater na chave, vai embora, geralmente você tem esse problema com o carburador, aquela confusão, tem que jogar um combustível, acabou o combustível e puxa o combustível daquilo ali e acaba a bateria, e uma série de coisas que pode dar problema, distribuidor, cabo de vela, é uma confusão danada que isso tudo pode ser minimizado usando um sistema legal, que eu acho que hoje é a tendência que muita gente tem usado, que é usar o antigo, trazer aquela coisa do saudosismo do antigo, de curtir de andar, como se estivesse voltando no tempo, mas com segurança, com desempenho e principalmente com a economia, porque a longo prazo a economia que traz também é muito interessante, porque, igual te falei, economia é considerável e o desempenho só de colocar a injeção já melhora, assim, bastante também. bom, demos uma volta no carro, dá pra ver que é um carro muito liso, confiável, que é exatamente isso que o proprietário buscava, um carro que ele pudesse chegar, passado tempo sem andar no carro, né, dá um clique na tela, o carro funciona e sai, vai curtir, ou um passeio, um evento, sem estresse, sem nada, com fiabilidade, então é isso que trouxe pro carro, e a gente tá aqui hoje, né, trouxe pro Caio dar uma olhada no carro, e gosta de curtir esse projeto, então a gente aproveitou, fez o vídeo, e porque eu vim aqui testando o carro, na fase de acerto, né, do carro, fase de acerto final, pra poder dar um tapa aqui também, nessa outra criança aqui, que ele pediu pra poder dar uma conferida, no acerto desse carro, que é o Opala da rifa, então, são os últimos, um, dois, né, que são três carros dessa rifa aqui, dessa fase agora, já tá no final, finalmente, segue lá, ó, ao site www.opalalasvegas.com.br Três, hein, tem três, esse aqui é um deles, quem sabe, a gente, quem ganhar ainda faz um projeto daquele lá, porque já que você ganhou o carro, você gasta pra fazer injeção, né. Tchau, tchau, tchau.